Opa, começou. Vamos lá. A gente vai estudar hoje, disciplina de geografia, professor Julius Campos. Então eu vou sair, vai ficar só o áudio. Sétimo ano, domínios naturais, ameaças e conservação. Vamos lá? Domínio morfoclimático. Então esse domínio morfoclimático é formado por alguns itens essenciais. O clima, o relevo, a vegetação, o solo e a hidrografia. Isso são domínios morfoclimáticos. Quando se unem todos esses domínios, essas relações, vegetação, solo, hidrografia, relevo e clima, vai aparecer aí os outros seres vivos, porque a vegetação também é um ser vivo, os outros animais. Aí eu estabeleço várias questões que vocês já estudaram, como relações biológicas, relações ecológicas, ecossistema, isso já em ciências ou biologia. Vamos lá? Aqui tem um mapa dos domínios morfoclimáticos. Brasil, domínios morfoclimáticos. Esse mapa foi proposto pelo geógrafo Aziz Nassib Absalber. Para ele fazer esse mapa, o que ele levou em consideração? Interação entre clima, relevo e vegetação de um ecossistema. O que ele fez, então? Ele regionalizou o território brasileiro em domínios que apresentam características semelhantes de relevo, clima e vegetação. Aqui eu tenho domínio amazônico, terras baixas, florestas equatoriais, Cerrados, chapadas tropicais anteriores, com cerrados e matas e galerias, mares e morros, áreas mamelonares, tropical atlântico, florestadas, caatinga, depressão, intermontanas e interplanáuticas, semiáridas, aralcárias, planaltos subtropicais, com aralcárias, pradarias, coxilhas subtropicais com pradarias mistas, áreas de transição, ou seja, que vai transitar de um domínio morfoclimático para outro. Então, eu tenho amazônico, Cerrados, mares e morros, caatinga, aralcárias, pradarias e áreas de transição. Classificação dos morfoclimáticos do Brasil. Domínios florestados, que é o domínio amazônico, domínio dos mares de morros, que entra a mata atlântica, e o domínio das aralcárias, são áreas que apresentam muita vegetação. Domínio das formações vegetais naturais, herbáceas, pequeno porte, e arbustivas, médios porte, ou médio porte. Domínio dos cerrados, domínio da caatinga e domínio da pradaria. Olha aqui as faixas de transição. Passagem de um domínio para outro. Entre a passagem de um domínio para outro, elementos da paisagem se misturam. Tá? Lógico, né? Domínio amazônico, impactos ambientais, avanço da agropecuária, causa desmatamento, queimadas, erosão dos solos, assoreamento dos rios, construção de usinas hidrelétricas, inundação de vastas áreas, expulsão de indígenas de suas terras. Então, há problemas seríssimos em relação à destruição desses domínios marfoclimáticos, justamente essa questão de impacto ambiental. A floresta amazônica é uma área que deve, deveria, pelo menos, ser preservada, mas infelizmente não acontece, porque, queiramos ou não, há o avanço da agropecuária, isso aciona o desmatamento, há também o problema das queimadas, que a gente vê na televisão sempre. E, por sua vez, causando desmatamento e queimada, o solo fica desprotegido, erosão do solo. Essa erosão do solo, por sua vez, acaba levando os detritos da área desmatada para dentro dos rios, causando o quê? O assoreamento desses rios. O que é assoreamento? Esses rios vão ficando cada vez mais rasos, com uma quantidade muito grande de areia e terra dentro deles. Construção de usina hidrelétrica, porque, infelizmente, queiramos ou não, precisa de hidrelétrica para movimentação do Brasil em si, e os indígenas que acabam sendo expulsos de suas terras. Domínio de cerrado, impactos ambientais, garimpo de pedras preciosas e ouro. Sabemos que o garimpo causa um desastre ambiental gigantesco, que foram verdadeiras crateras nesse espaço. O que mais que eu posso ter? Eu posso ter desbarrancamento da margem dos rios, que causa o mesmo processo do assoreamento. Assoreamento e contaminação da água por mercúrio. Mercúrio é um metal pesado. Avanço da agropecuária, desmatamento e queimada. Domínio das caatingas, impactos ambientais, desmatamento para exploração de lenha para uso doméstico, produção de carvão, perda da biodiversidade, desertificação e erosão do solo, irrigação inadequada, provocando a salinização do solo, problemas ambientais seríssimos. Das pradarias, domínio das pradarias, impactos ambientais, pecuária ocasiona na compactação dos solos, dificuldade do nascimento de gramíneas, erosão e arenização. Essa arenização, que é um processo chamado, pode ser chamado também de desertificação. Domínio das araucárias, impactos ambientais, intenso desmatamento, corte legal de árvores, erosão do solo e das vertentes, assalamento dos rios. aqui eu tenho uma área, essa primeira área aqui, ela está intacta, o que é aqui, a chuva, essa chuva desce, e obviamente, ela vai tirando sedimentos daqui e depositando na parte de baixo. Está vendo que ela está protegida dentro de gramíneas. aqui, houve a ação humana, nessa segunda imagem, houve aqui o processo de desmatamento, a consequência, olha aqui, o processo erosivo gigante, buraco de areia, isso é um processo chamado de, se houver um leito de água aqui, próximo aqui à região, vai ocasionar um intenso processo de assoreamento, que é isso daqui, que foi mostrado aqui. provavelmente essa areia que saiu daqui foi toda jogada para dentro do leito de um rio, está vendo o tanto de areia que formou? Isso acaba fazendo o que? A diminuição das águas, podendo até assecar um leito de água, dependendo do tamanho das suas fontes de corrente. Domínio dos mares de Mocos, parques ambientais, expansão urbana, concentração populacional, faixa eletoriana, contaminação dos solos e rios, resíduos domésticos e industriais, poluição do ar. Impactos ambientais, faixa de transição, Pantanal e as matas de Cocais, impacto derivado do garimpo, como há muita área que tem muitos minerais raros, como ouro, por exemplo, pecuária extensiva, provoca desequilíbrios, extensiva, gente, pecuária extensiva, se a lembrar do que é, gado criado solto, o Pantanal tem muito isso. Pesca predatória, unidade de conservação, destinados à preservação e manutenção da diversidade biológica, unidade de proteção integral, uso indireto dos recursos naturais, visitas e atividades educacionais, científicas e recreativas, chamado de ecoturismo, extração e comercialização de recursos naturais, são proibidas. Agora tem unidade de uso sustentável, sustentabilidade, permitido o uso dos recursos, extração e comercialização, deve ser realizada de maneira sustentável. Essa sustentabilidade é uma política bastante interessante, eu discute ela depois. Então, pessoal, espero que tenha gostado, obrigado pela atenção, a geografia agradece. Mais uma vez, fui!